Estou dando início aqui a gravação da quinta semana, a quarta aula de microprocessadores Toma Sexto V, estou aqui no Moodle da disciplina e estou explicando a segunda atividade, que além de ter aqui um questionário, que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, tem também um vídeo, um vídeo que eu estava citando aqui, que ele está em inglês, ele tem a legenda, mas tem a possibilidade de você reduzir, então não acredito. Vou dar um pedacinho desse vídeo aqui, só para vocês darem uma olhada aqui. Estão ouvindo o áudio? O áudio vocês estão ouvindo? Não, estou ouvindo não, professor. Eu nunca senti e até desenhávou a fullstaca. Porém. Porque de como modulado a arquitetura é, ou como modulado a arquitetura é. Eu estou sendo capaz de construir cada peça de dezembro de itself, e testá-lo e experimentar com um módulo à um, mas antes de colocar tudo tudo, não foi tão bom, até o que as E aí eu deixei no Moodle, esse capítulo cresceu aqui. Vejam o vídeo, então eu deixei, se vocês olharem aqui no Moodle, essa atividade está para semana que vem, então a gente tem mais uma aula antes de vocês entregarem a atividade, então na próxima sexta se houver dúvida. É um vídeo bem interessante, que ele mostra toda a arquitetura ali, para fazer uma resenha rápida, estrutura, principalmente baseado nesse capítulo aqui, do Sap 1 no Malvino, vou abrir ele rapidinho aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aqui. Vou ter que compartilhar com vocês, compartilhar aqui a tarefa. Eu desplanalizei aqui o capítulo para vocês e o vídeo trabalha essa figura aqui, esses são os blocos de uma CPU, você vai observar que é uma CPU exatamente como a gente está estudando. Cotador de programa, acumulador, unidade de lógica aritmética, registradores, essa RAM aqui é uma RAM que simula registradores, a parte de sequenciador aqui, que é a parte de unidade de controle. Então, aqui você tem uma simulação completa de processamento, vou voltar aqui, eu mudo. Agora ele abriu a atividade, né? Ok? Então, vai ser bem legal aí. Depois vocês entram no canal dele, ele está cheio de videozinho desse nível aí, o pessoal que gosta de fazer montagem com protobol, ele vende inclusive os kitzinhos ali. Tem um desses vídeos que ele mostra cada um daqueles circuitinhos ali, né? Eu sugiro, né? Vocês montarem com uma CPU com protoboard, né? Isso é coisa de nerd mesmo, né? Nerd no bom sentido, né? Alguém gosta mesmo de entender o porquê do porquê das coisas. Hoje em dia, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, é mais importante saber inovar, saber aplicar as tecnologias embarcadas em soluções, né? Do que você... Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não vai ter a possibilidade, dificilmente vocês vão ter a possibilidade de fazer pesquisa nessa área de microcontroladores, de microchips. Apesar que a Unicamp tem um bom... A Unicamp e a USP aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tem bons cursos disso daí. Mas o máximo que vai acontecer é dar aula nesses lugares. Ou ser contratado por uma dessas empresas lá fora, né? O Brasil tem uma... Eu tenho uma pesquisa até ali no Mackenzie sobre o grafeno, estou indo muito bem, não estão? Sim, mas a gente está falando ali... Não, sem dúvida, Matheus, mas o que a gente está falando aqui é de produção de chips, né? Produção de microcontroladores, produção de chips usados em IoT, né? Ou a pesquisa muito importante que a gente tem no Mackenzie é de um novo material. O grafeno tem potencial, inclusive, de não substituir, né? Mas de serem utilizados em diversos dispositivos eletrônicos. Sem dúvida você tem essa possibilidade. O estudo de grafeno... Mas realmente nesse assunto... Oi? Desculpa, pode... É que realmente nesse assunto eu estava conversando com um dos professores do MackGraph e ele falou que o grafeno tem sido muito pesquisado ali mesmo para ser implantado dentro dos microchips e substituir a parte eletrônica pela fotônica. Então, fazer sinais de luz em vez de elétricos para que possam reduzir tamanho e gasto de eletricidade. Está tendo essa pesquisa lá. Perfeito, então, eu concordo. O nível de pesquisa você tem na nossa universidade um bom campo para isso. Mas você imaginar que até na geração de vocês isso vai ser aplicado em chips comerciais, mas eu acho que ainda o chip de silício ainda tem muito potencial para continuar existindo, na minha visão. Até porque o silício é um material extremamente barato, né? Claro que o grafeno tem potencial de fazer chips muito mais... Como performance melhore e tudo mais, né? De qualquer maneira, o estudo, a pesquisa no Brasil de chips e silício, você tem aqui em alguns centros de pesquisa, e apenas a NXP, NXP que é a antiga Free Scale, tem a possibilidade de fazer algum tipo de produção no Brasil, né? Na produção, é desenvolver realmente o circuito integrado. Recomendo bastante vocês, quem gosta dessa área, de agendar uma visita ali no centro da NXP em Campinas, perto do Unicamp. Inclusive, um dos coordenadores lá é uma que existe, o José Palazzi, que foi aluno meu aí há uns 20, 25 anos atrás, e hoje é um dos coordenadores ali na parte da Qualcomm, né? Qualcomm que a gente não sabe bem, mas acha que a Qualcomm comprou a NXP, isso não está muito claro, e o Palazzi, ele é um dos coordenadores. Então, vocês vão ser muito bem-vindos ali no centro de pesquisa no centro de desenvolvimento da NXP, né? Lembrando que a NXP é um dos grandes players aí na área de microcontroladores, né? A gente tem a Microchip, Microchip, juntamente com a Atmel, né? Atmel, que trabalha bastante com a Armin também. Nós temos a Texas, que infelizmente não tem mais escritório no Brasil, só tem centro de distribuição, e a NXP, né? São, assim, os grandes players, os grandes fabricantes nessa área de microcontroladores. Então, fica aí a sugestão para vocês pesquisarem, e quem quiser depois fazer alguma visita e tudo mais, a gente passa o contato lá e vocês podem agendar. De vez em quando, eles vêm aí na Escola de Engenharia, vêm na Semana de Engenharia, né? O Palazzi já deu várias palestras, já trouxe o pessoal da NXP também para mostrar nesse centro de desenvolvimento lá para a Semana de Engenharia. Então, vamos ver aí se ainda vocês dentro do Maquês vocês têm a possibilidade de trabalhar com isso. Então, esse capítulo 1 que está aqui no Moodle é relativo a isso, vocês vão precisar para fazer essa segunda lista. E nessa semana 5, eu vou deixar aqui a atualização dessa planilha de atividade, ó. Essa planilha de atividade que eu coloquei ela aqui no início, ó. A planilha de atividade não é essa. Esse é o planejamento semestral aqui, né? A gente vai estar colocando essa planilha para vocês com a nota da entrega, né? A maior parte de vocês não teve problema ali, né? É um trabalho com questões simples e todos vocês devem ter boa performance aí. Bom, então é isso que a gente teve aqui, né? Vamos entrar agora na disciplina, na aula especificamente, né? Para a gente poder evoluir isso, finalizar esse primeiro tópico, chegando nessa segunda lista e aí depois evoluindo já para o estudo de microcontrolador, né? O estudo de microcontrolador. Deixa eu ver se tem alguma manifestação no chat aqui. Matheus estava comentando aqui que fez uma série desse computador, né? Legal, se você tem visto, Matheus, é bem legal. Nós que gostamos aí, muitos de vocês aí gostam do estado da arte, né? Inclusive, eu não tenho tempo, né? Gostaria de ter mais tempo para ficar aí navegando no YouTube, né? Então, vocês trazem muitas dicas. Esse foi há um ano atrás que um colega de vocês aí, que deve estar até se formando, né? Que me deu a dica desse site que eu achei fantástica aí. Fala para alguém... Inclusive, há quatro anos atrás, eu tive uma aluna de mecatrônica, né? Que fez um TCC em cima desse artigo aí, né? Não chegou a montar, né? Não teve condições de montar, né? TCC é fogo, porque você começa a trabalhar, as pessoas começam a perder o foco ali da pesquisa na universidade, né? Tem mais prioridade na colocação no mercado de trabalho. E aí, o pessoal acabou... Deixa a minha caneca de água aqui. O pessoal acabou... A Renata, né? Que foi essa aluna, acabou deixando... Não fazendo a montagem física. A intenção dela era montar em protoboard, como está nesse vídeo aí. Acabou fazendo só uma simulação. Mas foi muito bem no TCC. Foi muito elogiado a iniciativa, né? E você montar as funções de um microcontrolador, microprocessador, né? Com lógica discreta. Isso, em termos de aprendizado, é fantástico. Claro que não tem nenhuma aplicação prática, né? Não estou falando de aprendizado, né? Se vocês olharem, isso é outra coisa interessante, né? Pessoal que gosta aí de observar as universidades estrangeiras, né? Entrem no MIT, entrem em Stanford, entrem em Cambridge, entrem na USP, na Politécnica, no ITA, né? Você tem o Instituto Militar também, que tem um curso de diaria muito bom. Se vocês pegarem todos esses cursos, pegarem a Ementa, que normalmente está disponível na internet, vão ver aí que todos esses cursos têm disciplinas de introdução aos sistemas programáveis, que é uma matéria muito parecida com essa, mas menos aplicada, é mais na teoria. Imagina a gente ficar um semestre inteiro só estudando a lógica que está interna ao microprocessador. Então, essa disciplina, que tem esse nome de microprocessador, ela nasceu dessa forma. Hoje, ela tem, como é a única disciplina no curso que trabalha com o sistema programável, a gente acabou focando ela, deixou essa primeira parte teórica, mas a segunda parte, aplicada, para vocês poderem sair daqui com o estudo de casos de IoT, né? Isso é fundamental para você poder desenvolver o seu TCC e poder desenvolver também os projetos eletrônicos que vocês vão ver aí na oitava, nona etapa, com o professor Rodrigo, em desenvolvimento. Muito bom. Bom, vamos então aqui compartilhar, eu vou compartilhar os slides, tá? Lembrando que o slide aqui é uma compilação da apostila, tá? Uma compilação da apostila. Bom, nós estamos aqui na aula 4, vou retomar só a última parte da aula 3, para a gente poder fazer uma ligação com a aula de hoje. de ver esse artigo aqui, muito legal também, que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente, de uma certa forma, vou voltar aqui àquela figura inicial, que é essa daqui, e aí eu passo rapidinho, 5 minutos, só revisando os tópicos. Então, nesse item aqui do nosso curso, que é o curso Capítulo Introdutório e Sistema Programável, a gente está estudando o sistema programável em si. Lembrando que o sistema programável em si é composto de três elementos, né? Três elementos. Unidades centrales de processamento, memória e periféricos. Quando você junta esses três elementos dentro de um chip, você tem um microcontrolador. O nosso foco agora é o estudo da unidade central de processamento. Ou seja, aquela parte do sistema programável que lê o código de operação que está na memória, código de operação que a gente está trabalhando no laboratório. Hoje, para o pessoal do 6º B12, vamos trabalhar com uma ferramenta, um compilador. E o código de operação que está na memória é lido, no decodificador de instruções. É interpretado, gera sinais de controle e temporização para executar a instrução, que basicamente vão comandar a unidade de lógica aritmética, porque a partir de contas, operações aritméticas e lógicas, é que toda a decisão, toda a lógica de decisão do sistema é tomada. Já viu isso? Uma instrução IF, por exemplo, IF igual a A igual a B, IF A igual a B, esse A igual a B é implementado através de uma operação de subtração. Se A menos B for igual a zero, A é igual a B. Se A menos B for diferente de zero, A é diferente de B. Então, quem faz isso é a unidade de lógica aritmética. É essa mesma unidade que vocês estudaram lá em circuitos digitais. Na parte de circuitos digitais combinacionais, vocês devem ter estudado a unidade de lógica aritmética. Inclusive, no laboratório, muitos professores, quando eu dava o laboratório disso, eu tive uma experiência específica de estudar a unidade de lógica aritmética, a soma, a subtração, se tiver. Lembrando que a multiplicação é a soma sucessiva, a divisão é a subtração sucessiva, operações ENDI, operações lógicas ENDI ou exclusivo, comparação, que é a subtração, rotação para a direita, rotação para a esquerda. São todas as operações que a unidade de lógica aritmética faz. Lembrando que isso já está lá dentro do sistema. Aquele vídeo que vocês vão fazer a resenha, um daqueles bloquinhos é a unidade de lógica aritmética. Ele fez um chip de 4 bits, que ele faz uma soma ou uma subtração de dois níveis, de duas estruturas de 4 bits. Então, ele implementa um chip. Vocês podem procurar aí, um dos chips TTL ou CMOS, é um chip que é uma unidade de lógica aritmética. O livro do Tote, que é um livro que normalmente eu adoto em sistemas digitais, circuitos digitais, ele explica bem, tem um capítulo muito bom dessa parte de unidade de lógica aritmética. O acumulador recebe o resultado, tem que ter um local que guarda o resultado. Uma observação aqui. Rafael Dantas, esse foi o projeto que a GNT tinha fazendo em circuitos digitais semestre passado. Porque a gente, a GNT é gente, né? Você fica abrevidando as coisas aqui, os velhos não conseguem entender. É legal, legal. O Rafael está comentando, o Rafael está comentando que que isso foi feito lá. O curso de sistemas digitais, ele é fundamental, para vocês compreenderem tudo isso. A gente não está entrando muito nele, mas é um pré-requisito essencial para vocês entenderem essa lógica. E aquele vídeo do Binter, que ele monta cada parte, na verdade, ali está muito mais no curso de sistemas digitais. No livro do Malvino, quando vocês voltarem ao campus, vocês voltarem ao campus, espero que esse ano ainda, estou falando aí, que vão liberar em outubro, né? Pelo menos o acesso. Peguem esse livro na biblioteca e vão ver que metade desse livro é circuitos digitais. Metade dele. Ele faz toda a introdução de circuitos digitais antes de falar de microprocessador, do que ele chama de SAP 1. FLEG sinaliza, os registradores guardam o armazenamento de informações através de um let, e tem dois registradores importantes que eu vou finalizar aqui esse capítulo que a gente não deu na aula passada, que é o PC-USP, que a gente vai ver bem no laboratório hoje. O pessoal da 6to-V12 e o 6to-V11 viu ontem na simulação lá do código, o PC. Vimos também o SP, mas a gente não trabalhou com o SP. O SP a gente vai trabalhar nas próximas experiências. Vamos lá, vamos dar uma olhada. aqui a gente viu o decodificador de instruções, duas instruções. Uma das questões que eu estou pedindo da analista é você fazer essa tabela com duas instruções, bem simples. É importante vocês fazerem essa tabela na raça para entender o que é um decodificador de instruções e entender como a partir do mapa de Carnot você tem um sistema lógico real. É a partir do decodificador de instruções que você tem a família do microcontrolador e do microcontrolador determinada. Quando a gente fala de uma família 8051 ou fala de uma família AVR, AVR é a família que a gente vai estudar no curso, porque AVR é a família da placa do Arduino, a placa Uno do Arduino, a placa Mega do Arduino, tem um AVR lá dentro. O que determina se ele é um AVR, se ele é um microchip, se ele é um Texas, se ele é um NXP, é um ARM, é o conjunto de instruções. Então, os chips que executam as instruções da mesma forma pertencem à mesma família. Isso é o que distingue cada família. Aqui, três exemplos de família, acabei de citá-los, aqui, microchip, AVR, 8051. Aqui, o flip-flop tipo D que implementa registradores, o flip-flop é um let. O registrador, na verdade, que a gente tem no ENEM, o 373, porque o 373 não é bidirecional, diferente do que eu estou colocando aqui. Aqui, o melhor código aqui é o 245. O 245 é bidirecional, o 373 é unidirecional. Vocês viram lá em digitais. Cumulador, flag, estudamos bem isso na aula passada. Aqui tem o significado do flag também, estudamos na aula passada. Lembrando que a aula passada não foi na semana passada, foi há 15 dias atrás. E fizemos esse exemplo aqui. Fizemos a subtração, peguem lá na aula, quem não se lembra, está gravado. Fizemos uma subtração, e a subtração é uma soma, e a partir da soma a gente previu os flags, principalmente o carry, que é o caso dessa instrução, que salta se o carry for 1, e o z, o z que indica igualdade, indica 0 numa subtração. Então, o z e o carry são os registradores principais, mas temos outros, temos o sinal, temos o auxiliar carry, paridade. A gente fez essa conta aqui na semana passada, na aula passada. Então, vou repetir aqui, ele já está avançado aqui na aula, no horário. Aqui tem a conta exatamente o que a gente fez, e aqui tem os dois registradores que eu gostaria de relembrar com vocês, para a gente poder encerrar esse tópico e já entrar no tópico na sequência. Então, aqui eu defino o que é o PC e o que é o SP, dois registradores. Então, aqui, o acumulador está aqui, você tem aqui, PC e SP, dois registradores estratégicos para o microcontrolador. Por que eles são importantes? O PC é importante porque indica o endereço da próxima instrução. O PC é importante porque indica o endereço da próxima instrução. O SP é importante porque indica o endereço da pilha do sistema. O que é pilha? É uma área, é uma área que armazena o endereço de retorno de uma subrotina. está bem explicado isso nos próximos passos do slide. Isso está sendo bem explicado. Mas eu vou detalhar isso um pouquinho a mais. Então, contador de programa guarda o endereço da próxima instrução, apontador de pilha guarda o endereço da área de memória que armazena o retorno de uma subrotina. Vamos entender o que é uma subrotina. aqui. Aqui a gente tem o que é uma subrotina. Deixa eu pegar uma... Deixa eu abrir aqui a minha segunda câmera para a gente poder... Posicionar aqui a nossa... Muito alto aqui. Muito bom. Deixa eu posicionar aqui a nossa... Nossa rosa. Aí. Está reto? Vou pegar uma caneta aqui e só um segundo. Então, vamos dar uma detalhada aqui o que a gente está querendo dizer aqui com essa figura. processadores. Sexto V. Hoje em dia é 18, né? Bom, a gente já está estudando no laboratório lá que um programa é uma sequência de códigos de operação. Então, o programa tem o primeiro código, o segundo código e aí ele vai sequencialmente. Tem instruções que fazem salto no programa. Então, se uma dessas instruções, por exemplo, for um jump, um jump que salta para o endereço X, um endereço qualquer, quando você encontra essa instrução, ele não vai para a próxima instrução. Ele vai para a instrução que está determinado pelo endereço. O endereço que está de salto. então, o programa ao invés de vir para a instrução seguinte, ele faz um salto no programa. Por quê? Porque ele carrega o PC com o endereço. Você sabe que ele saltou, o PC foi carregado, só que o endereço anterior que seria esse daqui, o endereço X, ele é perdido. Ele foi substituído pelo endereço do jump. Então, essa forma de você trabalhar com jumps, ela não é muito boa, ela seria equivalente ao go-to da linguagem C. Ela não é muito boa porque ela quebra a estrutura do programa. O que acontece, por exemplo, com esse programa que está aqui? Fica confuso. Então, o programa que tem muito jump, ele fica fazendo saltos. Faz o primeiro salto, aí depois faz outro salto, aí esse salto faz um pouquinho mais, aí volta para cá, aí esse cara volta para cá. Ou seja, fica uma bagunça o programa. Muito melhor que você fazer uma estrutura de jump é fazer uma estrutura conforme vocês estão vendo aí no slide. Ao invés de fazer isso, essa bagunça toda que vocês viram aqui, por que não fazer isso? Vou usar uma instrução call, call rotina. ele vai saltar também, só que ele não vai saltar destruindo. Nesse caso aqui, o PC vai ser carregado com o endereço rotina. O PC lembrando que o endereço é a próxima instrução. Mas o PC anterior vai ser salvo. salvo aonde? Na pilha. Pilha é a área de memória que guarda, então, os endereços retornos. O que significa isso? Que o call vai salvar, você vai saltar, ele vai para a posição lá que está a rotina. No final da rotina vai existir uma instrução chamada RET. estão vendo aí, né? RET. Desculpa, está posicionado aqui. RET. E aí o RET retorna para cá. E dentro da rotina eu posso ter outro call. Ele vai para uma outra rotina e retorna sempre o ponto de chamada. Então, observe que nesse caso aqui, nesse caso, você tem um programa muito mais estruturado. Muito mais estruturado. ele chama a subrotina e ele executa e retorna. Ele chama a subrotina e ele executa e retorna. Por que isso é possível? Porque existe a pilha. Uma questão aqui no chat, vamos ver. A Natália está comentando, dizia, dessa forma, o call diminui a latência do programa em relação ao primeiro exemplo cheio de jumps. Ou fica a mesma coisa? Não. Perfeito, Natália. O programa fica muito mais organizado. O programa com call ele fica muito mais organizado. Ele não fica confuso dessa forma. Imagina fazer uma tensão, um programa bagunçado assim. Mas mais do que isso, o programa dessa forma, ele se aproxima à linguagem C. Linguagem C estruturada. Lembram da linguagem C? Do que é composto a linguagem C? de uma estrutura grande chamada MEN. E dentro do MEN, você tem uma série de abre colchetes, fecha colchetes. Abre colchetes, fecha colchetes. Sendo que dentro de um colchete, você pode ter um abre colchetes, fecha colchetes. Dentro desse, você tem um abre colchetes, fecha colchetes. Esses colchetes que você tem dos if, do for, do i ou no c, é um colchete que está sendo implementado para uma subrotina, para uma estrutura parecida com essa ou a estrutura que vocês estão vendo aqui. Então, o PC, junto com o SP, viabiliza você implementar programas estruturados como a linguagem C. O Alex está perguntando o que é o call. o call é uma instrução, Alex, a gente vai ver isso melhor no laboratório, uma instrução que implementa, que chama uma subrotina. O que é uma subrotina? É um pedaço de código que pode ser repetido quantas vezes você quiser e que sempre retorna ao ponto de chamada. Toda rotina, toda a subrotina tem como instrução final o RET. O Rafael está lembrando que isso pode ser chamado de função, perfeito. O linguagem C e algumas programações chamam isso de função. Costumo trabalhar isso como um nome de subrotina mesmo. O pessoal que trabalha com o Assembler, a geração que trabalha mais com o Assembler, que é raro hoje, é raro que o pessoal trabalhar com linguagem básica, tem esse costume, tem essa visão da programação mais de baixo nível, dessa forma aqui. Quem só trabalha em linguagem C ou em linguagem estruturada só chama blocos. Não fica chamando funções de baixo nível como a gente está fazendo aqui. Só que todas as programações, todas, mesmo as de mais alto nível, quando são compiladas se transformam em código de operação. Se transformam em código de operação. Por isso que o engenheiro, nós engenheiros, temos uma visão da programação muito mais voltada, muito mais física, muito mais voltada ao hardware, às funções de baixo nível, aos códigos de operação do que alguém que só faz um curso de sistema de informação, ou só faz um curso de análise de sistema. Se você pegar o pessoal do FCI, poucos têm essa visão aqui. poucos associam a programação com o hardware. E o nosso objetivo não é a programação. O nosso objetivo, a gente usa a programação para configurar o hardware. O nosso objetivo é o hardware. É isso daqui. No laboratório, vocês vão ter uma ferramenta, o pessoal do 6to V11 já viu ontem, e o V12 vai ver daqui a pouquinho, a gente tem uma ferramenta muito legal que mostra todos esses registradores aqui com simuladores. E os simuladores são fantásticos. A gente vai ter duas experiências, além da de hoje, o pessoal de ontem já teve, para a gente poder trabalhar bem com todo esse conceito aqui. Muito bom. Tem mais alguma coisa aqui. Bom, aqui eu tenho a explicação, isso está na apostila, tá? Copiei aqui um pedacinho, quando você chama o call 4.000, o 4.000 é carregado no PC, só que o endereço anterior do PC é salvo na pilha. Quem determina a pilha? O SP, aqui. Então, você tem aqui a função, esse exemplo aqui, eu estou carregando o SP com o endereço, FFFF. Esse endereço é o endereço da memória, FFFF, que guarda o endereço de retorno, o 2003, que está aqui. 2003 com o endereço de retorno. Então, pegando a nossa figurinha aqui, esse hatch aqui, ele retorna ao ponto de chamada, porque o endereço, esse endereço do retorno, que no nosso caso, ele é 2003, ele foi salvo na pilha. isso é uma visão que poucos têm, poucos têm. Mesmo o pessoal lá de programação, eles trabalham, quem falou de função aqui foi o Rafael, eles trabalham mais com esse conceito de função, eles chamam com o time de função, e a nossa visão é uma visão de hardware, é uma visão que você tem que imaginar onde é que é guardado, se eu consigo voltar é porque eu salvei isso em algum lugar. A gente tem uma visão física do processo, tem uma visão que a gente consegue enxergar onde estão as coisas. Por isso que quem conhece bem a Assembler, eu garanto isso para vocês, e muitos de vocês vão por esse caminho. Qualquer um de vocês que depois for se especializar em análise de sistema, fazer um curso de pós-graduação, por exemplo, lá na FCI, vão se dar muito bem. Muitos e muitos chefes, gestores de TI são engenheiros. São engenheiros. O engenheiro tem muito mais possibilidade de ter uma visão sistemática do processo do que um analista puro. Aliás, eu posso garantir para vocês que o engenheiro se dá bem em qualquer atividade que ele vai fazer. Muitos de vocês vão para a área financeira, muitos de vocês vão para a área de qualidade, muitos de vocês vão para a área ambiental. Eu já dou aula há 35 anos e tenho um espectro de alunos que hoje exercem um espectro de atividades que é inacreditável. Inacreditável. Desde áreas técnicas, como a maior parte de vocês devem fazer, mas principalmente áreas de gestão, administração, mas mesmo áreas que não têm nada a ver com engenharia, o engenheiro se vira. Tem engenheiro advogado, tem engenheiro pastor, tem engenheiro padre, tudo isso já passou por mim. E pode ter certeza que vai ser um excelente pastor, pode ter certeza que vai ser um excelente padre, um excelente administrador de empresa, um excelente gestor de empresa. Tudo isso, nós engenheiros. Por que o engenheiro é tão polivalente? Por que o engenheiro é tão polivalente? Porque ele está focado em solução. A nossa função no mundo, a nossa função na sociedade é resolver problemas. A gente não cria problema, a gente resolve problema. Por isso que a gente tem, as nossas habilidades são tão bem-vindas em qualquer atividade humana. Eu garanto isso para vocês. Meus diversos anos de experiência mostrou bem isso. O Ícaro aqui está citando um outro tipo de engenheiro. Aí vai depender do caráter dele. Tem engenheiros pilantras também, conforme o Ícaro está falando aqui. Mas a maior parte é boa ainda. Aí não tem nada a ver com engenharia. Tem nada a ver com engenharia. Vamos lá, dá continuidade aqui. Então, essa parte aqui vai ficar muito mais clara lá no laboratório. Não hoje ou ontem, mas principalmente na semana que vem. Semana que vem, a gente vai chamar uma subrotina e vamos ver tudo isso daí. Vamos lá. Aqui eu tenho exatamente o que eu acabei de falar. Chama a subrotina. O endereço 2070 é o da subrotina aqui. e o 2041 é salvo na pilha. O endereço retorno é salvo na pilha. Isso é bem importante. 2043. 2043 é salvo na pilha. Aqui, duas sugestões de vídeo. O YouTube está cheio de videozinhos desse. Eu não sei se esse vídeo está em português ou em inglês. Não lembro mais dele. Mas duas sugestões que explicam bem. Deve estar em inglês isso daqui. E eles explicam bem aqui. Entrem nesses vídeos. O YouTube hoje é maravilhoso. A parte de aprendizado. O YouTube é fantástico. Esse é um dos vídeos que eu estou citando. Dê uma olhada lá. Sempre vai ter uma boa alma que vai explicar direitinho. Normalmente em inglês. Por isso que a língua é tão importante. Por que o pessoal faz em inglês? Mesmo brasileiro coloca em inglês. É óbvio. que o inglês é hoje o esperanto no mundo. O esperanto é a famosa língua universal. Tentaram criar uma língua universal e chamaram ela de esperanto. Hoje, na prática, é o inglês. Pela simplicidade e, claro, pelo fato dos Estados Unidos hoje serem o império. Serem a referência de país. Como o Império Romano já foi. Como a Inglaterra já foi. Como a França, um querido, já foi. Então, você tem aí os impérios. A China já foi e está retornando a ser. A China tinha um império forte lá no Oriente, o Japão. Então, o império determina a língua. Espero que a gente não precise estudar mandarim. se eu precisar estudar mandarim, aí eu vou ficar no alfabeto. Porque realmente não tem a menor condição de... Agora, mandarim é uma boa. Quem quiser estudar uma terceira língua que tem futuro, vai estudar mandarim. Só que esse vai precisar de desafio. E para a gente encerrar aqui esse item, dois artigos bem legais aqui. Três artigos bem legais aqui que mostram bem o microcontrolador. Então, para vocês se aprofundarem. Esse site eu adoro. O site é muito legal. How Stuff Works. Como as coisas funcionam. Numa tradução livre. E aqui ele está mostrando como o microprocessador funciona. Aqui nesse item tem um vídeo. Nesse artigo tem um vídeo que mostra. E esse vídeo eu estou pedindo compartilhar aqui mais uma vez com vocês a tarefa. A tarefa não muda. Deixa eu ver se eu achava fácil aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Então, né? Estou vendo o mudo. Essa tarefa que a gente fala. Ó, aqui ó. Estou pedindo para você fazer uma resenha. Tá? Ó. Exatamente daquele link. Descrevendo as partes que acompanham o computador. Deixa eu ver se eu consigo se o link me permite abrir isso daqui. Ele abriu. Legal. Vocês estão vendo aí, ó. Tá? Está compartilhado aí, ó. Esse artigo, ó. É muito legal isso daqui. Muito legal. E ele tem esse videozinho aqui, ó. Esse videozinho aqui, tá? Que mostra o computador por dentro. Então, é... Também tem inglês, mas o inglês bem tranquilo. O nosso amigo aqui, ele fala devagarzinho. Sempre lembrando que você pode reduzir a velocidade e pode colocar o subtitle aqui, né? As legendas para você poder acompanhar. Agora, as expressões que ele usa aqui são expressões muito simples. Então, faça uma resenha. Alguns de vocês, com certeza, são aficionados para o computador, né? E montam os computadores de vocês. Montam os computadores de vocês. Isso é uma experiência muito legal. Você pode realmente customizar um computador. Você pode fazer um computador com uma CPU boa, uma placa de vídeo daquelas poderosas, né? O pessoal que gosta de gamer. E é muito fácil isso, tá? Esse vídeozinho, inclusive, explica bem isso, né? E vocês vão gostar bastante aí, né? E aí tem a... Eu estou pedindo para fazer a resenha desse trabalho e vocês vão se divertir bastante aí. Bom, vamos voltar aqui. Deixa eu só, antes de voltar, parar o vídeo aqui, né? Senão, vai me atrapalhar aqui, ó. Pronto, tá? Então, voltando aqui à atividade, tá? Vamos voltar a dividir aqui. Vamos lá, share de novo, aqui. Legal. Voltamos aí a nossa apostila. Tá? São dois outros, outro artigo aqui, que fala de microprocessadoria, que é um artigo da Poli, tá? Só que, né, quem quiser aí ler alguma coisa em português, esse artigo da Poli aqui também é muito legal. Vou tirar minha imagem aqui para vocês me verem. Ok? Bom, para a gente encerrar essa parte introdutória e poder fazer a segunda lista de exercício, nós precisamos estudar três sistemas, três sistemas ainda, né? A gente vai conseguir estudar aí nos próximos cinquenta minutos aqui, tá? Vamos só dar uma paradinha aqui antes da gente entrar aqui para ver se algum de vocês aí tem alguma questão no chat aí, se quiserem colocar alguma questão, algum comentário, tá? Ou mesmo abrir o microfone e fique à vontade aí. É, o Matheus fez um comentário ali, né, sobre o colocar um, ao invés de colocar um ventilador, colocar um ventilador, uma refrigeração por água, né, isso é muito comum, né, esse pessoal que, né, que faz esses computadores dedicados, né, eles, eles gostam desse tipo, tem uns que tem refrigeração nitrogênio, né, o pessoal é invocado aí, o que fez com Coca-Cola ficou bem massa, só que é mais curiosidade, o vídeo. Tá bom, mas tem gente que faz. Algum de vocês já participou daquele evento no que acontece em São Paulo, sempre em janeiro, ali no Iambi? Como é que ele chama? É um evento, é um evento que o pessoal junta ali, fica um final de semana ali nas barracas, é o Campus Party. Obrigado aí, o Matheus aí lembrou, tá? A memória tá meio complicada. Algum de vocês já participou do Campus Party? Aquele pessoal que participa lá é bem, é bem desse tipo aqui, né, é um pessoal mais aficionado em computação, né, dá uma preguiça mesmo, principalmente ficar dormindo naquelas barracas lá, eu já passei muito dessa fase, mas vocês são novos aí, gostam de acampamento, gostam de, né, não se importa muito de dormir no duro ali, né, eu pra mim, qualquer coisa, precisa ter um travesseiro de pena de ganso. e um colchão de mola, né, foi pra praia, né, que o Luiz tava falando aqui, né, mas essa é uma boa experiência, o pessoal que gosta dessa coisa, precisa de fazer essas montagens, né, é igual ir pra, né, o pessoal vai lá pro festival de rock, né, o Rock in Rio, né, essas coisas assim, né, que a gente tem que fazer uma vez na vida, né, tem que fazer uma vez na vida, né, então é, é legal se você juntar uma turma, né, participar disso, é legal, né, principalmente se puder ir com a namorada, melhor ainda, né, que aí junta o útil, o agradável. O Matheus colocou um link aqui, né, do YouTube, possivelmente aquele YouTube do, né, da refrigeração, né, a água ali, né, agradeço aqui, depois vamos dar uma olhada aqui, e depois a gente coloca como dica aí de vídeo da galera, tá, muito bem, né, bom, alguma dúvida em relação a PC, SP, a essa estrutura aqui, ó, tá, essa estrutura de unidade de lógica aritmética, de equivocador, registradores, PCSP, a gente vai praticar isso muito no laboratório, agora com o simulador, vocês vão se divertir, vão gostar ali, tá, então tá bom, né, o pessoal tá falando que por enquanto não vai no campus party não, prefere, prefere ficar em casa que eu ir na praia, né, então tá bom, ajuda as duas coisas, vai com uma galera lá que vai, vocês vão se divertir, tem que fazer coisa agora, porque depois, começar a trabalhar, e tem família, já era, né, então faz intercâmbio agora, viaja bastante, isso, pode ter certeza que quando que vem vai voltar ao normal, né, volta a viver aí, não deixe de, né, de dedicar esses anos de juventude de vocês aí, a ganhar bastante experiência, se divertir bastante, tudo com cuidado, obviamente, né, mas não deixe nessa, é uma época, né, que mesmo vocês não tendo ainda tanto recurso, né, vocês estão bem dispostos a se aventurar, né, então não deixe de fazer intercâmbio, não deixe de viajar, né, não deixe de participar de eventos que, né, que depois você não vai ter mais disposição para fazer, não vai ter tempo, vai ter família, vai ter trabalho, vai ter que fazer pós-graduação, né, então não deixe de fazer isso, tá, ok? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui a, voltar aqui a nossa, tirei aqui do chat, tá, então eu não estou vendo o chat nesse momento, se eu ganho aqui, quem quiser, eu ligo o microfone e me avisa que tem mensagem no chat aí, bom, vamos lá, eu coloquei aqui novamente a estrutura que a gente acabou de ver, para destacar três sistemas, são três sistemas que vocês conhecem bem, vocês são usuários de computação, não vão ter dificuldade aí, né, de trabalhar com esses três, de compreender a função desses três sistemas, com esses três sistemas, a gente vai ter a concepção de um sistema mínimo, inclusive, né, todos aqueles sistemas que o Bean Eater monta naquele vídeo, né, que a gente mostrou no início da aula, que está no livro do Malvino, tem esses sistemas aqui, o Bean Eater, o Bean Eater procurou montar, que veio do livro do Malvino, é montar toda essa estrutura com lógica discreta, inclusive a temporização, que é o clock, inclusive o reset, né, que é uma chave, capacitor e resistor, né, o sistema de interrupção, acho que a gente só tem uma interrupção lá, né, um sistema bem simples, bem rudimentar, né, bom, aqui eu repeti de novo a estrutura que vocês estão vendo, tá, coloquei, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, poderem enxergar um pouquinho melhor, olha, tá melhor agora, né, deixa eu encher um pouquinho mais a tela, acho que agora tá bom, tá, então, essa estrutura aqui, é uma estrutura que eu repeti o que eu fiz na aula passada, tá, coloquei o barramento de dados, o barramento de endereço, observa o barramento de dados e bidirecional, a gente tá trabalhando com 8 bits aqui, ela vai de D0 a D7, barramento de endereço, estamos trabalhando com 16 bits de endereço aqui, a gente tá montando uma estrutura, que a gente vai estudar na próxima aula, que é o 8051, desculpa, 8085, na próxima aula a gente vai ver os primeiros computadores pessoais e tudo mais, tá, o sistema de controle, no sistema de controle nós temos o reset, que eu já coloquei aqui, a gente vai estudar agora, o clock, que vai para um oscilador, o reset vai para um hot dog, tá, e o sistema de interrupção, o sistema de interrupção, temporização, que a gente já começou a ver lá no laboratório, inicialização, tudo isso vocês já conhecem, se vocês pegarem o computador de vocês agora, tá, ele tem um botão de reset, tá, às vezes um botão de reset mais escondido, com alguma funcionalidade, ele tem um botão de reset, para que serve o botão de reset? para inicializar o sistema, no caso de travamento. O botão de reset é importante? Ele é essencial, mas a pergunta que se faz não é essa, o botão de reset deve ficar externo, ele deve, o usuário comum, o usuário, né, da máquina, do sistema, que está, que está o microprocessador, deve ter acesso ao reset? Isso é uma pergunta importante. O reset a gente sabe que é importante, mas a questão é saber se... Minha mãe ia fazer isso toda vez que o computador travasse, então não. Mas a questão é, será que eu não tenho um sistema, né, que me faria o reset, sem precisar da intervenção do usuário? Por quê? Quando você fala de computador, até é compreensível que tem um botão de reset, né, mas se você já pegar o celular, o celular já não tem mais o botão de reset, tudo bem, que ele tem funções lá, que você fica a tecla, liga, desliga, apertada, não sei quanto tempo, ele entra no reset, né, mas imagina um elevador, você entra no elevador, tem lá um botão de reset, o que vai acontecer? Com certeza vai ter gente que vai ficar apertando aquele botão, né, o elevador não deve ter um botão, não deve precisar de um botão de reset, ah, mas se ele precisar resetar, ele tem que ter um sistema, né, que é um supervisório, que a gente vai chamar de watchdog, aqui, watchdog, a gente vai ver agora, que vai resetar o sistema se ele travar, tá, se ele realmente travar, ele vai resetar sem o usuário perceber, né, sem o usuário perceber, imagina o carro seu, o seu carro tem botão de reset? e o carro está cheio de ambientes ruidosos, todos aqueles dispositivos, eles têm supervisórios, eles têm watchdog, eles têm sistemas que dão reset, se houver necessidade, então, o sistema de inicialização, tá, ele é fundamental, por quê? Porque ele coloca o PC, o PC na primeira posição de memória, lá na posição de BIOS, ou no início do firmware, lembrando que firmware é um software dedicado, é um software embarcado, firmware é um tipo de software embarcado, é um software que tem microcontrolador, o microcontrolador trabalha com firmware, são sistemas, todo sistema que ele tem uma função específica, e não fica mudando de função, tem firmware, o computador não tem firmware, o computador tem software, e um tipo importante de software, é a BIOS, que inicializa o sistema, então, a primeira posição, de um sistema que tem BIOS, ou um sistema que tem firmware, é a posição de reset, que o PC vai ser carregado, quando o botão de reset for acionado, a gente vai explicar esse circuito melhor, só vou dar uma geral aqui nos três sistemas, a gente vai explicar o sistema melhor. Deixa eu ver se tem aqui, alguém no chat aqui. Professor, só para tirar uma dúvida, então, o firmware é o que vai fazer o hardware funcionar, certo? Tipo, diferentemente do software, que vai ser um programa dentro do firmware, que faz a utilização disso. Software é um programa genérico, firmware é um programa embarcado, firmware é um tipo de software, software é mais abrangente, firmware, ele é dedicado, imagina, o controle remoto, o controle remoto, o controle remoto do meu monitor aqui, o que eu tenho aqui, software ou firmware? Firmware. Claro que é firmware. É software também, é um tipo de software, mas aqui tem firmware, aqui dentro tem um microcontrolador, ele sempre vai ser controle remoto, mesmo que eu atualize o firmware dele, ele vai sempre ser controle remoto, porque ele foi caracterizado como controle remoto, nas plaquinhas do Arduino Uno. Tem software ou tem firmware? Firmware, que está embarcado. Quando você for lá e dedicar essa plaquinha a um sistema de IoT, que vai transmitir temperatura para o servidor Cayenne, onde vocês estão fazendo isso no laboratório, aqui dentro vai ter um firmware, você vai carregar um firmware aqui. A primeira posição desse firmware é determinada pelo reset. O reset inicializa. Aqui o circuitinho já vai estudar na sequência. Clock. O clock é um sistema de temporização, está ligado? Um oscilador que determina aquele trem, aquela sequência de pulsos, que vai determinar o ciclo de instrução. O número de clocks que vai fazer, uma instrução vai ser executada. O ciclo de instrução determina o tempo da instrução. Isso é determinado pelo número de clocks. Isso vem de um oscilador, que vocês estudaram lá em sistemas digitais. O 555. Lembra do 555? Lá o temporizador 555. Era um oscilador. Você pode fazer oscilador com o portal lógico, você pode fazer oscilador com o transistor. Tem várias formas de você fazer um oscilador. E lá em sistemas digitais, o livro do Totti tem um capítulo muito legal de oscilador. E tem o famoso 555, que é o pessoal que é técnico, que estudou o fundamental técnico, deve se lembrar do LM555. E a interrupção? O que é a interrupção? A interrupção são sinais que vêm de periféricos, que interrompem o sistema como se fosse uma subrotina, atendendo o periférico em questão. Imagina, por exemplo, que o periférico aqui de entrada é um teclado. Toda vez que uma tecla for acionada, é gerada uma interrupção. Imagina que o periférico de entrada é um mouse. É um mouse como esse daqui. Toda vez que você acionar o mouse, como eu estou acionando aqui, vou botar o botão direito no mouse aqui. Aparece a função do botão direito do mouse. Vocês estão vendo a função aí. O que houve aqui? Uma interrupção. Ou seja, interrupção, o periférico, no meu caso o mouse, avisou para a CPU que ele precisa de ser lido. Isso é fundamental aí para sistemas de controle. Observe que são várias interrupções. O Atmega, que é o chip aqui da placa Uno, tem 26 interrupções. A gente vai estudar isso daqui a algumas semanas. Bom, com isso a gente completa aqui o nosso sistema mínimo. E temos condições não só de montar lá o circuito do que o meter está propondo montar, que o Malvino fez, como você tem agora condições de entender todas as funções de microprocessador e miccontrolador. Tudo isso que ele está falando é essencial. Você não tem CPU sem clock, você não tem CPU sem reset, você não tem CPU sem interrupção, você não tem CPU sem acumulador, flag, decodificador. O que a gente está estudando aqui é um mínimo. Se você pegar a primeira CPU semicondutora que foi desenvolvida, 4004, uma CPU chamada 4004, pela Intel, foi o primeiro chip da Intel, em 1970, ele tem essa função. se você pegar o manual, o datasheet, o databook, o manual técnico do Intel Core i5, que é o caso do meu computador aqui, você vai ver nesse Intel Core i5 exatamente essas funções. ou seja, se você pegar desde o 4004 até o Pentium, que a gente tem hoje, o Intel i5, i3, i7, ou AMD, se você pegar esses fabricantes de microprocessador e comparar com o primeiro microprocessador, todos eles têm essas funções. Não houve nenhuma mudança estrutural no sistema. É claro que o 4004 era um processador de 4 bits, muito parecido com esse que o Binter montou aí, que o Malvino propôs a montagem. E o Intel i5, i7, é um processador de 2, 4 núcleos, extremamente poderoso, com milhões de transistores dentro dele, diferente de um 4004, que tinha 10 mil transistores. A gente tem milhões, hoje tem mais de 100 milhões de transistores no sistema. O Matheus está colocando uma questão aqui. Só por curiosidade, existiu computadores com transistor concert. A palavra transistor valvulado está meio estranha aqui, o Matheus. Ou é válvula ou é transistor. transistor, na verdade, é uma válvula semicondutora. Tem a função de uma válvula. Os primeiros computadores eram todos valvulados. Todos valvulados. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vou abrir aqui o Google, na minha segunda tela. E se quiserem apertar aí também, é... O meu computador se chamasse Enyaq. Deixa eu colocar algumas fotos dele aqui. Deixa eu puxar e faço aqui para compartilhar com vocês aqui. Se vocês digitarem Enyaq, computer, no mundo de vocês, vocês vão ver os primeiros computadores até para ilustrar o que o Matheus está falando aqui. Que não era de silício, era válvula mesmo. O pessoal que gosta de som, gosta daqueles amplificadores valvulados, tem bastante aí, o pessoal gosta de guitarra, essas coisas, aquele som mais raiz, aqueles amplificadores Fender, o pessoal que gosta de música. Deixa eu ver, vocês estão vendo aí a tela? Deixa eu ver, Thay. Observem a tela. Vocês estão vendo aí o Enyaq. O Enyaq foi o primeiro computador de uso civil que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, totalmente valvulado, porque não existia transistor. O transistor foi inventado, ele foi desenvolvido em 1947 pelo Laboratório Bell, da AT&T. O primeiro transistor em 1947. O Enyaq surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é esse computador que vocês estão vendo aí na tela. Computador que ocupava uma sala de aula, tinha milhares de válvulas, e implementava as funções exatamente iguais ao do atual CPU, de semicondutora. Então, se vocês pegarem lá a CPU que o Bintra está montando lá, que é do Malvino, o Enyaq fazia isso com válvulas. Milhares de válvulas. Para quê? Para fazer conta. Os cálculos da primeira bomba atômica, os cálculos dos mísseis, todos eles foram implementados através de computadores como esse daí. Uma sala inteira. A capacidade desse computador que está na sala é muito menor hoje que uma calculadora. Qualquer calculadora de vocês aí que custa 50 reais, científica, é muito melhor do que esse computador. Muito melhor que esse computador. imagina o seguinte, um computador com milhares de válvulas. Qual a possibilidade de uma dessas válvulas queimar quando tiver havendo um processamento longo? Enorme. Tanto que a palavra bug, o que significa bug em inglês? O que significa bug em inglês? B-U-G. Inseto, né? Por quê? O que tem a ver inseto com esse N-A aqui? O que tem a ver uma barata com esse N-A aqui? E com bug, e com defeito? Ah, é que antes os bichos, os insetos entravam nas válvulas e queimavam, dava problema. Exatamente. Tava curto-circuito, eles morreram atrocutados lá e queimavam a válvula. Literalmente isso. Aí tinha que ter lá essas... Aqui na figura mostra que as meninas fazendo programação. Observe a programação como era, através dessa fiação toda aqui. E essas meninas aqui, essas técnicas, os técnicos, eles ficavam consertando essas válvulas aí. imagina aqui uma sala enorme dessa daqui, como tinha. Agora, esse computador que vocês estão vendo no N-A aqui, ele é exatamente a mesma arquitetura que a gente acabou de ver. Exatamente a mesma arquitetura. É aquilo que a gente fala, se você pegar e fazer uma analogia com o automóvel, o automóvel, o Ford T, por exemplo, de 1910, que foi o primeiro automóvel serial em linha de produção da Ford, essencialmente era o mesmo do automóvel que existe hoje. Hoje, o automóvel está mudando para elétrico, está sendo autônomo, estão estudando já o carro autônomo, o carro sem motorista, o carro que voa, que é o drone. Então, hoje está se mudando o conceito do automóvel. Como, foi bem lembrado aí, o conceito do computador também começa a ser mudado, talvez, com as pesquisas que vocês lembraram aí que estão sendo feitas no Mackenzie, com o grafeno. O grafeno é a possibilidade de você mudar a essência do computador. Como o carro elétrico, você muda o motor, como o carro autônomo, você tira o motorista, como o drone, você vai deixar de ser um carro terrestre, vai ser um carro voador. Já existe todos esses estudos aí. A cidade de Dubai, por exemplo, já tem projetos de drones. a Uber está desenvolvendo um projeto, se eu não me engano, em Dubai, se não for Dubai, alguma cidade, mas Dubai já existe experiência de você chamar o Uber e vir, ao invés de vir um carro, vai pousar ali na sua frente um drone, você entra no drone e vai até o seu endereço voando. Vocês são uma geração que vão pegar tudo isso. Talvez até eu tenha experiência de ter a possibilidade de entrar num desses carros voadores. Mas vocês são uma geração que além de, talvez até tenha uma experiência fora da Terra e tudo mais, eu acho que eles vão viver durante todo o século XXI e vão ter possibilidades maravilhosas de ter várias experiências. O Alex está falando do drone aí, dá uma olhada na internet aí, Alex. Coloca aí, drone, Dubai. Você vai ver algumas experiências bem interessantes. E tenho certeza que ele é muito mais seguro do que andar na Marginal em São Paulo. Pode ter certeza. Dá uma olhada aí, depois vocês... Vamos voltar aqui, porque a gente está batendo muito papo e já são oito horas. Bom, então esses três sistemas são os sistemas que implementam, são sistemas auxiliares e vamos dar uma estudada neles aqui, para a gente poder fechar a segunda lista de exercícios. Vamos dar uma acelerada aqui. Próxima meia hora a gente poder fechar essa segunda. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui no reset. Lembrando que tudo está na apostila. o Humberto está lembrando que o Humberto está lembrando que Singapura também tem boas experiências. Simapura também deve ter. Simapura é uma cidade... Esses países que são pequenininhos, que têm muito dinheiro, eles têm possibilidade de serem muito inovadores. Fazer isso em São Paulo é complicado. mais cidade... Mesmo... Não é só São Paulo, não, fazer em Londres, Nova Iorque, imagina. Agora, você pega um... Singapura, que é um país minúsculo, mas é um hub do mundo. Você pega Dubai, que está se especializando em várias inovações. os Emirados Árabes ali estão... Eles têm muito dinheiro e eles precisam, eles sabem que o petróleo vai acabar. Então, eles estão fazendo as Emirates, viraram um hub ali naquela região. Então, se você vai para o Japão, se você vai para a Austrália, você já tem a possibilidade de parar em Dubai. O aeroporto de Dubai lá é um dos melhores do mundo. Tem várias experiências legais em Dubai, como essas aí de andar de drone. São experiências bem legais aí. como Singapura. Singapura também é um local assim de muita vanguarda. Bom, aqui eu estou falando do reset. Observe que o segredo do reset ele é uma chave que vai colocar a entrada de reset com pino em nível baixo. No caso de um reset em nível baixo, é o exemplo que a gente vai usar normalmente. Ou em nível alto. O 8051, por exemplo, ele vai para nível alto. O AVR que a gente vai estudar, o Atmega 328, vai para nível baixo. Então, vou compartilhar aqui a minha rosa. Reset nada mais é, vou colocar CPU aqui. Onde é que já está aí na coisa? CPU. Reset nada mais é do que o sistema. Aqui tem uma chave. Reset. Vou colocar o reset de nível baixo, inicialmente. Nível baixo, barrinha. Então, a chavinha do reset vai para a Terra. Vai para a Terra. Ou seja, eu vou pendurar um osciloscópio aqui, só para simular o sinal do reset. O Alex está fazendo uma observação, já leio o que você escreveu, Alex. Então, imagina aqui que você tem aqui o osciloscópio no reset. Normalmente, ele vai ficar em nível alto. Por que nível alto? Porque a gente vai colocar um resistor no reset que vai para VCC. Vou colocar cinco volts aqui só para dar um exemplo. Então, tem um resistor que vai garantir nível alto no reset. Você apertar esse botão, ele desce e para ele não subir de uma vez, se você apertar o botão, é colocar no capacitor aqui. Capacitor. Então, tem um RC exatamente como a figura que vocês estão vendo aqui. Um R e um C, 10 microfáridas e 10K, que vai garantir uma subida lenta da curva de reset. Essa subida lenta é importante para dar tempo do microprocessador processar o reset. Ou seja, carregar o PC com o endereço da primeira instrução. Observe que a curva de reset de um circuito como esse daqui, ele é sempre para, ele vem do reset, do zero e vai subindo com uma curva de carga de capacitor. Essa daqui é a forma de carga de capacitor. o reset ativo em nível alto é ao contrário. Ele vem lá no nível alto que é o reset, está nível alto. E aí, quando você tira, desaperta o botão, o capacitor ele é lentamente carregado, descarregado e vai para baixo. Porque o resistor vai descarregando o sistema. Então, você tem o reset ativo em nível alto, reset ativo em nível baixo, desculpa, esse daqui, e o reset ativo em nível alto, que é esse daqui. Curva de carga de capacitor, curva de descarga de capacitor. Observe as fórmulas, com essas fórmulas a gente vai calcular o RC, se houver necessidade, tem um exercício na lista que está pedido para calcular esse RC, que é esse exercício aqui. Aqui, esse exercício aqui. A gente pode até fazer ele aqui rapidinho, até que ele está resolvido. Observe a curva de carga de capacitor. Você tem aqui o botãozinho de reset, supondo que ele seja de carga, o capacitor, e o resistor. Aqui ele está pedindo para você calcular o capacitor, o valor mínimo do capacitor, dado um reset, um resistor de 100K. normalmente, o tempo do capacitor é determinado, como a gente está colocando ali, dois terços do VCC. Dois terços do VCC. Então, quando ele chegar a dois terços do VCC, mais ou menos nesse ponto aqui, ele sai do reset. E o reset normalmente é determinado por um número de clocks. Esse número de clocks normalmente é determinado por, ele é um número de 100 clocks. Então, se eu tenho uma frequência de clock, uma frequência de clock, como eu estava colocando ali, de 100 MHz, ou seja, 100 MHz significa que cada pulse de clock é de 10 nanosegundos, 10 nanosegundos, 10 a menos 9 segundos, que é 1 sobre 100 MHz, 10 nanosegundos. Isso aqui é o tempo de cada clock. Você consegue calcular o tempo mínimo do capacitor, como V é igual a VCC 1 menos Euler o tempo do reset sobre RC. Esse é o valor de reset. O valor de reset a gente colocou ali, que é 2 terços de VCC. Observe que o VCC ele corta aqui. Vou cortar o VCC. Então, o VCC para mim não é importante. Cortei. 2 terços é igual a 1 menos Euler T de reset sobre RC. Tem menos aqui. Tempo de reset são 100 pulsos de clock. Se cada pulso é 10 nanosegundos, 100 pulsos de clock vai ser 1 tempo de reset 100 vezes 10 nanosegundos que vai dar 1 microsegundo. Vou colocar 1 microsegundo aqui. Vou puxar aqui para o lado só para a gente completar a conta. 2 terços é igual a 1 menos menos 10 10 não. 1 microsegundo 1 vezes 10 é menos 6 sobre RC. O R é dado e a gente isola o C e aí você tem o cálculo do capacitor baseado aqui na curva de carga do capacitor. Para calcular isso, você precisou do tempo da tensão de reset que normalmente é 2 terços de VCC e o tempo do reset. A gente fez essa conta aqui mais porque a gente está no curso de engenharia porque não tem a menor necessidade de fazer isso. Você vai lá no manual e ele já está padronizado. Estou dizendo aqui, coloca o capacitor de 100 micro aqui, coloca o capacitor de 10K e está resolvido. Você não vai ficar fazendo o cálculo. O fabricante do micro controlador vai fazer isso. O Alex está fazendo uma questão aí no chat. Professor, essa curva aí é do RLC. Perfeito. Vai mudar para cada amantecimento referente. É do RLC, do RC. Essa é uma curva que vai depender do valor do resistor e do capacitor. O resistor e do capacitor. Agora, eu volto a falar, a gente não precisa ficar fazendo esse cálculo que eu fiz aqui. Eu fiz esse cálculo aqui porque uma vez caiu no ENAD. O ENAD que vocês fazem na saída do curso, algumas turmas fazem, de vez em quando pedem essas coisas. Mas acho que nem hoje eles estão pedindo porque o pessoal esquece essas fórmulas. Se pedir, tem que dar a fórmula. Porque normalmente no ENAD você não pode usar a calculadora. Não é o resistor que está fora do circuito, é o L que está fora do circuito. A gente está falando de um RC. Um RC. RC. Pode ter um indutor? Pode ter. mas não é típico de reset, não. Não é um RC. Ok? Vamos lá. A conta que eu acabei de fazer. Estava me esfolando aqui tudo aqui na conta. Aqui ela está prontinha. Vocês podem olhar aqui. Eu tiro aqui o cálculo, menos um terço, papapá. Porque eu peguei um aqui e veio para cá. Aí o logaritmo neperiano. Aí você pega a calculadora científica de vocês e vai achar que o capacitor mínimo é de 9,1 nanofáredes. É melhor se acreditar nisso daqui. Capacitor sem micro, resistor 10K, acabou. Isso já resolve, porque é o sistema típico. Se eu olhar no manual do AVR, olhar no manual do Arduino, se eu olhar no manual do Arduino, lá vai estar no manual do Atmega, você vai conseguir ver esses valores. A gente fez o cálculo aqui só para brincar um pouquinho com a fórmula. A próxima figura fala do Atdog. O Atdog é um reset automático. É o que a gente chama de supervisório. O que a gente chama de supervisório. O que é um supervisório? Ele é um reset, olha, ele vai resetar. Se o Atdog ele é um timer, você vai configurar o timer para um tempo, por exemplo, um segundo. Se nesse tempo de um segundo o computador não resetar o Atdog, o Atdog receta o computador. Então, é um tempo que vai ficar esperando um comando do computador. Esse comando normalmente é uma instrução. A gente vai ver isso lá no laboratório. Uma instrução chamada Clear Watchdog. Uma instrução chamada Clear Watchdog no AVR. Clear Watchdog Timer. A gente vai usar essa instrução aqui, Clear Watchdog para inicializar. Isso é uma instrução lá do Arduino. quando a gente estiver estudando o Atmega, estiver estudando a plaquinha Uno, vou colocar a placa para vocês verem. Quando a gente estiver usando essa placa Uno aqui, vocês vão estudar bem isso. Qual a função dele? Por que ele é tão importante? Porque com ele você não precisa de ter um reset externo. Se o programa travar, ele não vai recetar e ele vai ser recetado. Isso é tão importante que hoje qualquer microcontrolador tem um Watchdog dentro dele. O reset também está ligado a sistemas de supervisório de energia. Aqui dá para ver direitinho. Eu coloquei aqui na tela. Coloquei na tela aqui de vocês. Arquitetura interna do Atmega. Aqui na parte Watchdog e Timer. Mas não só Watchdog e Timer. Ele tem dois sistemas chamados Power on Reset. e Burnout. São dois sistemas de Reset. Se houver instabilidade na energia elétrica, ele reseta o sistema. Aqui tem um sistema de Watchdog de Burnout e aqui tem um sistema de Power on Reset. Qual a diferença? O Power on Reset supervisiona energia no início. Depois do Reset, ele espera a energia estabilizar e só depois que a energia estabilizou, ele libera o Reset. Isso é fundamental porque quando você liga o sistema, normalmente a fonte de alimentação está instável. O Power, o Burnout faz isso em regime. Houve uma variação de energia elétrica, o Burnout interrompe. Então, observe que eu tenho três sistemas que garantem a estabilidade no meu meio controlador. o Watchdog que reseta se o programa travar, o Power on Reset e o Burnout que reseta no caso de estabilidade de energia. Qual a diferença do Power on Reset e do Burnout? O Power on Reset é para o início, o Burnout é para o regime. Por que é tão importante isso? Se houver uma variação de energia elétrica do microcontrolador e a energia elétrica cair abaixo do nível mínimo que normalmente é 10% de VCC, imagina que o VCC é 5 volts. Se essa tensão cair abaixo de 4,5 volts, o microcontrolador vai se perder. Então, antes que ele se perca, o próprio sistema se reseta. Essa é a função do nosso microcontrolador, do nosso Power on Reset. Bom, agora a gente tem o sistema de temporização. Uma questão aí. Está com o microfone ligado aí. alguma questão? Ok, vamos embora. O sistema de temporização, que é aquele segundo sistema, ele é um gerador de clock, um oscilador, um 555, por exemplo, um temporizador, que baseado num cristal ou num RC, produz um sinal de saída, uma frequência em função do RC ou a frequência do cristal. aqui, um cristal típico, um cristal de 12 MHz. Aqui na nossa plaquinha, você pode ver o cristal aqui. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui para vocês. O cristal aqui. Esse cristal garante a estabilidade da frequência. Algum de vocês arriscaria a falar que frequência é o cristal da placa Uno? Errado. Tento novamente. Mandar a mensagem Carol Gomes. O que você quer dizer? Funcionado. Dei uma multada em todo mundo, tá? Depois, se vocês precisarem, vocês... ativam aqui o burnout aqui, tá? Burnout. Ativo aqui o chat aqui. Eu já libero todo mundo aqui, tá? Que tem alguém que está com o microfone aberto aí. E aí, a gente fica complicado aqui. Ok? Eu estou com o microfone e se precisarem aqui, acionam o chat aqui. O Alex está perguntando uma coisa aqui. Esse cristal é o bootloader? Que é responsável? Não. Não é o cristal, ele é responsável por produzir o sinal de sincronização. Bootloader é o programa de inicialização. É diferente. Bootloader é um programa que inicia o programa. Que inicia o software. O firmware ou o software. O reset inicializa a parte elétrica do sistema. Os dois são inicialização. Só que um inicializa o software e o outro inicializa o micontrolador. Por que a inicialização é tão importante? Porque ele busca a primeira instrução. Ok. Alguns sistemas têm cristal, outros têm RC. o RC é mais barato, mas não é tão estável como o cristal. É importante a estabilidade? É. Se você puder colocar cristal no seu sistema, como é o caso da nossa plaquinha aqui, é melhor. Mas custa e tem um preço. O RC normalmente está embarcado. Então, esse microcontrolador aqui, ele tem um RC interno. Vamos ver aqui na sequência. Então, você não precisa de ter o cristal. Se você quiser fazer uma placa mais barata, usando pino para outras coisas, você pode usar o RC interno. que tem até uma boa precisão. Bom, o oscilador divide a frequência normalmente, divide a frequência por um fator N, sendo que se o N for igual a 1, a frequência de saída é igual à frequência de entrada. Se o N for maior que 1, a frequência de saída é menor que a frequência de entrada. Se o N for menor que 1, 0,5, 0,3, a frequência de saída multiplica, ela é maior do que a frequência do cristal. É por isso que a gente consegue ficar variando a frequência dos sistemas. Ok? Vamos lá. A gente vai fazer um exercício agora, disso que é bem simples. Aqui, antes de fazer o exercício, eu só mostro o cristal aqui na Atmega 328 da placa 1, o cristal. Esses capacitores aqui são para desacoplamento, eles são importantes para evitar que o cristal se perca. São capacitores de desacoplamento no valor muito baixo, 22 pf. Olha o reset aqui. Aqui ele não colocou o capacitor, ele colocou um reset mais simples. Aqui a gente tem o sistema, tem o sistema de oscilação. Observe que ele tem o oscilador aqui, o oscilador que vem do cristal. Mas ele pode vir do RC também, tem o RC interno aqui também, que pode entrar como alternativa à frequência do cristal. Tudo isso é configurado para o software. Pode vir um reset externo, um clock externo também. Pode vir com o clock que você quiser externamente que ele também admite. Tudo isso é configurado internamente. Tudo isso vai para o sistema de controle de clock do AVR, do microcontrolador. O que é importante no clock? A gente lembrar que existe o conceito de ciclo de instrução e ciclo de máquina. A gente estava fazendo isso no laboratório. Ciclo de instrução é o número de clocks necessários para a instrução ser executada. Por exemplo, essa instrução precisa de sete clocks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clocks. Só que a gente tem que lembrar que para você executar uma instrução você tem dois ciclos de máquina. O primeiro ciclo de máquina é o que lê a instrução, chamado de FET. Em inglês, busca. E aqui você tem o ciclo de execução. Então, você lê a instrução na memória que eu estou representando aqui nessa figurinha. Você lê o código de operação na memória, por exemplo, E8, que é um movie. O E8 é lido, vai para o decodificador de instruções, M1. No caso, M1 aqui são quatro clocks. 1, 2, 3, 4. E o ciclo de execução é o ciclo M2. 1, 2, 3. Então, você tem aí os dois ciclos. O ciclo M1 mais o ciclo M2 proporcionam o ciclo de instrução completo. Para nós, o que interessa é o ciclo de instrução. O ciclo de máquina, tanto que lá no laboratório, a gente acaba vendo o número de clocks total da instrução. Que no nosso caso lá era 12. O E8, 51, precisa de 12 ciclos para rodar. Aqui tem um exercício. Vamos fazer esse exercício com vocês aqui. E aí, a gente já pode ir para a lista, inclusive, para vocês poderem já completar a lista. Essa lista já está lá no mudo. Eu já fiz esse exercício aqui. vou explicar aqui para vocês. Deixa eu ativar a minha câmera aqui. Vamos lá. Eu estou pedindo aqui para você calcular o ciclo M1 e M2 de uma instrução, Move a M, leitura da memória e carga no registrador acumulador, utilizando a frequência do cristal, a frequência do cristal de 6 MHz, fator de divisão por 3, portanto, a frequência de saída é 6 dividido por 3, que dá 2 MHz, portanto, cada ciclo de instrução é de meio microsegundo. Cada ciclo desse daqui, meio microsegundo. Se eu estou dizendo que M1 demora 4 clocks, M1 demora 4 vezes meio, 2 microsegundos para ler o código de operação na memória. E demora 3 ciclos, M2, para executar a instrução. Então, 1,5 microsegundo. 2 microsegundos para ler, 1,5 microsegundo para executar. Portanto, o ciclo de instrução que é a soma dos dois é de 3,5 microsegundos. Esse é o cálculo típico, inclusive, está lá na lista de exercícios. Vamos dar uma olhada nessa lista? Vou deixar uma sequência aqui. Vou concluir aqui esse tópico e a gente já dá uma olhada lá na lista. aqui eu tenho uma relação importante entre velocidade, temporização, frequência e consumo. Quanto mais rápido o sistema, quanto menor o tempo de execução, maior o consumo do sistema. Mais velocidade, mais consumo. É só imaginar o carro. o Pedro está perguntando se toda instrução demora 3 microsegundos, 3,5 microsegundos. Não. Aquela instrução especificamente com aqueles dados. Vai depender do clock e vai depender da instrução. Toda instrução tem um ciclo. E o clock determina, o cristal determina a frequência do clock. Tem que fazer esse cálculo. A gente vai fazer esse exercício na sequência aqui. Então, eu estava falando do consumo. Quanto mais rápido o sistema, mais ele consome. É só imaginar o carro. Você tem lá um carro básico, 50 carros, um carro popular. Vamos lá, um Fiat Uno. É só ficar no Fiat ali para a gente comparar com a Ferrari. Fiat Uno. 50 cavalos. Certo? Vou pegar um outro Fiat, que é a Ferrari. Lembrar que a Fiat comprou a Ferrari. 700 cavalos. Quem consome mais gasolina? A Ferrari. A Ferrari é aquele carro que se você entrar no posto e deixar o motor ligado e mandar encher o tanque, você não sai do posto. Entre aspas. É claro que não é isso. É uma brigadeira. Mas ele consome muito. 700 cavalos e consome mais que 50 cavalos. Aí a gente tem uma relação muito grande com velocidade. Se você tem o nosso microcontrolador aqui, o nosso microcontrolador aqui, com um cristal de 16 mega, ele vai consumir, aqui tem o cálculo aqui, 16 megahertz. Se eu estiver trabalhando com 5 volts, 10 miliamperes, 10 miliamperes, com 16, na verdade não é 16, porque 16 dividido por 2, é 8. Vamos pegar 8 aqui para ser correto. 8 vai dar uma tensão em 5 volts de uma corrente mais ou menos de 5,5 miliamperes. 5,5 miliamperes. Se você reduzir essa frequência, por exemplo, para 4, 4, essa corrente cai para 3 miliamperes. Aqui não está mostrando, mas se você reduzir isso daqui para 32 kilohertz, que é muito comum, essa corrente vai para microampére. Então, essa questão do consumo está ligada diretamente ao sistema. E outro conceito importante é o do pipe drive. deixa eu dividir um pouquinho aqui para vocês verem. O pipeline, não o pipe drive, o pipeline. O que é o pipeline? Quando você estiver lendo uma instrução, estiver executando uma instrução, você está lendo a próxima. Observe, instrução 1 aqui. Li, estou executando a instrução 1. Quando estiver executando a instrução 1, estou lendo a 2. Aí eu executo a 2, aí eu leio a 3. Observe que a leitura é feita junto com a execução. Então, eu não tenho mais ciclo de máquina em M1 mais M2. Eu só tenho ciclo de máquina igual ao ciclo de instrução. Os sistemas que têm pipeline, eles conseguem otimizar a velocidade do sistema. Então, esse sistema é bastante comum, vocês vão ver essas expressões se forem trabalhar com microcontroladores mais rápidos, tipo DSPs, processadores digitais e sinais. bom, aqui tem interrupção. Antes de interrupção, vamos aqui na lista de exercício que está aqui. Essa lista é a que vocês vão fazer. eu colei ela aqui para facilitar aqui a apresentação. Vou dar uma olhada nela aqui. São 12 questões. as primeiras questões aqui, a apresentação de 1 a 4, a gente viu na semana passada, na aula passada. Agora, dia 5 até a 12, a gente está vendo agora. 5, explicar o conceito de ciclo de máquina e ciclo de instrução. Acabamos de falar. Ciclo de máquina, ciclo de instrução, número de clocks necessários para executar uma instrução. Só que o ciclo de instrução é composto de M1 e M2, que são dois ciclos de máquina. M1 é busca, M2 é execução. Ciclo de máquina, ciclo de instrução é o ciclo de máquina de M1 mais o ciclo de máquina de M2. Qual é o significado do fator de visão? Ele divide a frequência do cristal do RC, gerando a frequência de saída. Calcular o ciclo de máquina de uma instrução ADD, considerando a frequência de cristal de 10 MHz, fator de visão por 2, portanto, frequência de saída 5, então, 1 sobre 5 milhões, 0,2 microsegundos. Cada clock, 0,2 microsegundos. Portanto, M1 vai ser 0,2 vezes 4, 0,8 microsegundos. E M2, 0,2 vezes 6, 0,6 microsegundos. Dá para fazer de cabeça as contas. A mesma coisa na questão 7, só que a questão 7 era uma instrução de 2 bytes, uma instrução ALT 10. Se tem 2 bytes, você precisa buscar duas vezes o ciclo. Você precisa buscar duas vezes a instrução, o ciclo de máquina da instrução, o código de operação da instrução. Tem instruções de 1 byte, 2 bytes e 3 bytes que a gente já vê no laboratório. Por isso que essa instrução aqui, além da frequência, além da divisão, tem M1, 4, M2, 3 e M3, 3. Então, M1 e M2 são a busca da instrução porque são 2 bytes. Então, são 7 ciclos para buscar a instrução e mais 3 para executar. Portanto, são 10 ciclos ao todo. Quanto que é cada ciclo? 1 MHz dividido por 4, 250 Hz, 4 microsegundos cada ciclo. 4 vezes 4 dá M1, 4 vezes 3 dá M2, 4 vezes 3 microsegundos dá o M3. Relação de potência, frequência e frequência, a gente acabou de falar. Quanto maior a frequência, quanto menor o tempo, maior a potência. Pipeline, acabamos de explicar, quando você está executando uma instrução, você está lendo a próxima. Esse exercício a gente resolveu, só para vocês poderem praticar, usar um pouquinho a calculadora de vocês. Explicar o watchdog para um reset e burnout, como a gente fala isso, o princípio de funcionamento, o circuito típico são aqueles circuitinhos que vocês viram lá. É claro que dentro do microcontrolador, dentro do microcontrolador já está tudo pronto. Conselho de interrupção, vamos ver agora. Aqui tem uma questão do Enad, acho que eu não pedi essa questão do Enad, mas quem quiser fazer, é uma questão de reset do Enad e tem a resolução na apostila. Não lembro se eu pedi ela lá na lista. Tem que dar uma olhada. Bom, para a gente encerrar aqui e poder fazer um intervalinho de uns 15 minutos entre essa aula e o laboratório da V12, o pessoal da V12, não sei se o pessoal aqui da V11 tem outra aula de laboratório, tem outra aula nesse último maravilhoso horário da sexta-feira, do último horário. Porém, estamos em casa. Se estivesse lá no Marquês, a Maria Antônia estaria nos chamando nesse momento, toda aquela efervescência da Maria Antônia. O Rafael está dizendo que tem aula de conversão de energia. É uma aula maravilhosa para ter um último horário. Melhor que isso, só princípios de empreendedorismo, que eu dou na sexta-feira também. Não, não agora. Na semana passada, eu dou princípios de empreendedorismo na sexta-feira à noite para o pessoal de direito na frente do McFill. Na frente, do lado do McFill, ouvindo o pessoal do McFill. imagina que o pessoal de advogado ali estudando empreendedorismo nesse horário, como eles estavam motivados para disciplina. O Matheus estava dizendo que era dessa turma aí. Espero que você estivesse mais na minha aula do que no McFill. o pessoal ia. O pessoal não era só o Matheus que ia, não. O pessoal ia. É importante o empreendedorismo. Depois o pessoal ia para o McFill lá, não tinha problema nenhum. E até mais calibrado. A partir das 11, o McFill é melhor do que as 9 horas. Não estou fazendo propaganda do McFill, não. Eu não sou frequentador de lá, nunca fui, mesmo quando eu era estudante. que era o meu sócio. O meu sócio gostava muito do McFill. Por isso que ele é o vendedor da empresa. Eu que gostava de estudar, fiquei com a parte técnica da empresa. Quem ganha mais? O pessoal comercial ou o pessoal técnico? O início já matou aqui. Quem vende, normalmente, ganha mais do que quem projeta. Mas o sócio técnico da empresa é muito importante também. Então, fiquem desanimados. Agora, quem tiver vocação para a área comercial, vai se dar bem também. Estou perguntando aqui, o Augusto é o comercial? Na minha empresa, não sei se o Augusto, estou falando do Augusto, porque, por coincidência, o Augusto, o meu sócio, ele é comercial. Não, o Augusto é administrativo, que é comercial Ricardo, na minha empresa. o Augusto é administrativo. Quem é o CEO da empresa? Quem é a suprema corte da empresa? O administrativo, o comercial ou o técnico? Geralmente, é administrativo. Por quê? Porque a parte do CEO tem mais a ver com o tom. Porque o administrativo não toma conta do dinheiro. uma tomada de decisões. Dinheiro mesmo. Dinheiro. Tem a visão, tem a visão, tem a visão, a visão do objetivo da empresa, para que serve uma empresa? Serve para ganhar dinheiro. Estou falando de empresas comerciais. Claro que uma empresa social, por exemplo, já tem uma outra pegada. A empresa social já é diferente. A gente estuda bem isso, empreendedorismo. O Vinícius falou, quem paga é isso, exatamente. ele que assina o cheque. Hoje eu faço bastante essa função também. À medida que a gente vai ficando na empresa, a gente vai cada vez sendo mais administrativo, comercial. Infelizmente, não consigo ficar fazendo meus robozinhos lá como o pessoal brinca. O Rafael está falando que eu estou muito triste aqui, que eu estou precisando de prestígio. Não, não estou precisando. Estou bastante satisfeito. Reconheço a minha vocação. Como alguns de vocês são técnicos também. Vamos lá, vamos encerrar a nossa... Vamos encerrar a nossa aula aqui. Só falando um pouquinho de interrupção. Deixa eu ver a interrupção. Aqui. Já deu o exemplo de interrupção. interrupção, tá? Então, precisa uma entrada no nosso sistema, tá? Deixa eu ligar aqui a minha câmera de novo. Só para usar aqui, ó. Vou colocar o meu sistema de interrupção aqui na minha figurinha. Já colocamos o reset. Reset. Vou colocar o sistema de interrupção. Então, a interrupção são entradas. São entradas. São pinos de entrada. que vêm sinais que vêm dos periféricos. Os periféricos. Então, o periférico gera sinais. Bode de subida, bode de descida, pode ser. Que para o processamento, ou seja, o programa vem rodando, o programa vem rodando. Quando surge uma interrupção, ele para de fazer o que está fazendo e salta para uma subrotina. Como uma subrotina, depois ele retorna. Então, o que que é uma interrupção? É uma chamada de subrotina que acontece no programa, mas uma chamada de subrotina que vem por causa do periférico. se tem o meu mouse aqui, o meu mouse que está aqui. Quando eu faço um movimento nele, estou fazendo um movimento aqui de setinha, estão vendo lá, está rodando. ou quando eu venho aqui com o meu botão direito, e vocês estão vendo aqui a função aqui do PowerPoint, é porque o mouse gerou essa interrupção. O mouse gerou essa interrupção. Pode ser o teclado, pode ser um sistema de queda de rede, ou seja, qualquer coisa que precise ser parado, que precisa parar o programa. aqui tem bem essa anotação. O programa vem sendo executado, interrompe, salta para uma subrotina, um serviço de interrupção que é uma subrotina, e no final ele retorna para o ponto que ele estava, retorna para o programa principal. Dessa forma que funcionam as interrupções. Esse endereço inicial chama-se vetor de interrupção. Ele está chamando aqui de serviço, mas muitos chamam isso de vetor, vetor de interrupção. Então o vetor de interrupção é o endereço que o programa vai quando acontece interrupção. Que programa é esse? Esse programa normalmente é o driver do periférico. Quando vocês instalam o periférico no sistema de vocês, hoje esse é feito automático, mas o mouse aqui, quando eu liguei o receptor do mouse no meu computador, o Windows reconheceu o mouse e instalou o programa que faz a gestão do mouse. O programa faz a gestão do mouse e esse programinha que está aqui. Hoje tudo isso é automático. O Windows hoje ele tem o sistema de plug and play. Plug and play significa conecta e sai rodando. Há alguns anos atrás não era plug and play, era plug and play. Qual a diferença de play para play? Você hoje em dia conecta e tudo funciona. Antigamente você conectava e rezava. Infelizmente a gente já superou essa etapa e não precisa mais rezar para uma interrupção funcionar. É claro que era nos sistemas mais vagabundos. O Windows sempre se preocupou com isso. O Bill Gates fez um sistema operacional muito robusto porque ele não depende do usuário. Não depende do usuário. Então aqui eu tenho um exemplo do mouse. A leitura do mouse, CPU do computador, etc. A gente vai estudar bastante interrupção do nosso min controlador. Aqui ele tem o do Atmedo aqui no próximo slide. Tem 26 interrupções. Cada uma delas com o vetor. 2, 4, 6, vai de 2 e 2. E esse daqui é do 80 e 51. Endereço 3, B, 13. São os vetores de interrupção que é para onde vai o programa. E cada interrupção é ligada a alguma coisa. Por exemplo, a interrupção aqui da 2 é ligada no pino íntegro. Então, se chegar um sinal no pino íntegro do Atmega, ele vai para o endereço 2. Observe outra coisa. Prioridade. Quanto menor o número do vetor, mais prioritário ele é. Então, essas interrupções de pino são mais prioritárias, por exemplo, que as interrupções de Watchdog, de Timer, do SPI, da USART, do AD, etc. Por que a prioridade é importante? Porque se chegar a duas interrupções juntas, a mais prioritária é atendida e a menos prioritária depois. Hoje em dia é importante estudar esse conceito, mas, tanto na linguagem C quanto nas linguagens superiores, elas tratam muito bem todo esse tipo de coisa. hoje em dia. Bom, isso explica aqui essa questão para vocês fazerem. Quais são os vetores de interrupção do 8051 Atmega? Estão aqui, vou dar uma estudadinha nisso daqui para vocês trabalharem. Bom, com isso, vocês podem fazer a segunda lista de exercício. Vou dar uma compartilhada no mudo de novo aqui. Aqui está o mudo. eu me perdi aqui. Mudou. Deixa eu achar o mudo aqui. Só um segundo para achar o mudo aqui. Um segundinho mais. Acho que eu fechei o mudo aqui. Deixa eu abrir o mudo de novo aqui, que eu acho que eu fechei ele de uma forma acidental aqui, só para a gente poder ver a atividade. Só mais um segundinho. A gente vai encher na tela aqui, aí vai esse pad aqui. Para a gente encerrar, tá? Vamos lá. Sexto V. Agora a gente vai conseguir compartilhar o mudo. Está vendo o mudo aí, né? Então, na atividade dá para fazer já toda ela, tá? Ela não precisa fazer para a próxima aula. Eu acho que vocês vão ter mais um tempinho aí. Vamos dar uma olhada nela aqui. Aqui, ó. Está vendo aí, né? Questão de 1 a 12. A questão do Enad, número 6, eu estou pedindo para fazer. Ela está sendo solucionada, tá? Ela está com a solução no final da apostila. Vocês podem tentar fazer, mas vocês podem ver a solução no final da apostila. Ali é uma questão média, uma questão que fala de reset. Fazer a resenha desse videozinho aqui do How Stuff Works e o do Beníter aqui, principalmente dessa folha aqui, ó. Que é esse artigo aqui, ó. Principalmente desse capítulo 1 aqui, ó. Que eu já mostrei para vocês, né? Agora não está aparecendo, mas eu já mostrei para vocês aqui. Principalmente isso. Então, já dá para fazer. Quando que ela está aqui? Está para sexta-feira, sexta-feira dia 25. Então, vocês têm uma semana aí para poder fazer e finalizar, tá? Poder fazer individualmente, ok? Bom, eu vou abrir a chamada aqui mais uma vez. Deixa eu ver onde está a chamada. A chamada aqui para pegar o pessoal aí que... Deixa eu abrir o chat aqui no meu sistema. Ativar minha câmera de novo. Vamos lá. Frederico chegou, hein? Estou aqui. Ok, Frederico. Beleza. Miguel, Lucas. Miguel. Miguel. Miguel presente também pelo chat. O Pedro Henrique. Pedro, está por aí ou está no McFill? Pedro, está presente. Pode estar no McFill assistindo a aula pelo celular, né? Brigadeira, Pedro. Sexta-feira a gente tem que brincar um pouquinho aí porque a gente tem mais uma aula pela frente. E o Vinícius? o Vinícius... Legal, legal. Não, eu estou falando do... Eu sou o Yukio. Eu só tenho o Vinícius, né? A Yukio. Tá, perfeito. Ah, o Lima mandou no chat. O Vinícius Silva Lima. Vinícius Silva Lima. Ele mandou lá no chat. Ah, o Lima está aqui. Obrigado, tá? Obrigado. A cabeça levantada aqui. Portanto, temos... Vou abrir de novo aqui para vocês verem que não tem nenhuma falta aqui. Lembrando, né, que uma... 10% da nossa nota aqui é a presença, tá? Então, o pessoal que estiver aí na mapa das aulas, ó. Todo mundo aqui presente. Agradeço muito o prestígio. Eu sei que sexta-feira não é fácil de aula, né? Mas, talvez, em casa um pouco mais simples, né? Não sei se... Não pode substituir a aula presencial, né? Nós somos seres humanos, a gente vive de contato. Então, não... Nosso objetivo aqui é um regime excepcional, não é... Nosso curso não é curso IAD. O curso IAD é totalmente diferente. Ele tem outra sistemática. Também muito legal. Também muito legal, mas é outra sistemática. Se a disciplina fosse IAD, seria feita de outra forma. Então, o que a gente está tentando aqui é compensar a proibição que a gente tem aí de assistir aula ao vivo. Assistir energia ao vivo ali é bem diferente. E o burburinho, né? Do McFill ali chamando a gente também é legal. Vocês, não eu. Legal. Já vou colocar aqui a presença para todos na minha planilha, tá? E quando houver a atualização da planilha, eu vou colocar essa planilha no máximo amanhã, tá? E aí, a semana que vem, a gente comenta. Para o pessoal da Sexto V12, eu vou dar 20 minutos de intervalo. 20 minutos de intervalo e a gente já retoma a aula. Ok? Se alguém precisar de alguma... ou tiver alguma dúvida, vou ficar mais dois minutos aqui com a aula aberta para a gente poder tirar alguma dúvida aí. Tá bom? Uma boa noite aí e um bom final de semana para o pessoal da V11, ok? Boa noite, professor. Até daqui a pouco. Boa noite, professor. Até daqui a pouco. Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida do relatório que é... Eu sou da V11, eu tive aula de laboratório ontem. Tenho uma dúvida do próximo relatório que a gente precisa entregar. Na apostila, está falando que é para a gente compilar todos os códigos que a gente fez no relatório 2, né? Aí, se você disse para a gente colocar os prints também de todos os códigos no relatório... Deixa eu dar uma olhada aqui que eu não vou lembrar, Natália. Só um segundo. Eu vou abrir, aliás, eu tenho que abrir para a próxima aula e já aproveito aqui a sua pergunta e já abro aqui. Só um segundinho. Posso até abrir e a gente compartilha. Aproveito para compartilhar aqui e aí você dá uma olhada. Só um segundinho. Só um segundinho. Só um segundo. Só um segundo. Sexto V. É laboratório, né, Natália? Deixa eu ver aqui. Processadores, laboratório. Laboratório. Sexto V. 11. Ok. Ok. Agora eu vou compartilhar aqui a apostila e aí a gente já dá uma olhada no que você está falando. Ok. Está conseguindo ver a apostila aí? Estou vendo sim. Vamos lá. Você está falando da experiência da aula de ontem, né? Acho que está lá para a página 23. 23. Aqui no digital vai mais rápido. Aí pode descer já. Pode descer aqui. Relatório. Isso é só a parte de teoria, né? Vamos ver a volatória. Relatório de experiência 3. Isso daqui é o que a gente fez na sala de aula. A gente fez 5 loops, né? Aí eu estou pedindo o print screen, né? O print screen desses 5, 6 loops aqui. Principalmente destacando aqui o que está na memória. Isso. Compilar e simular todas as experiências do relatório 2. Ah, não precisa fazer tudo isso não. Acabei deixando. É, eu vi aí. Eu vou tirar aqui. Não, não. Vocês estão bom. Vocês têm pouco tempo para fazer tudo isso aqui. A minha ideia aqui fica mais como sugestão. Você é uma menina dedicada aí, né? Então, se você quiser pegar lá o que foi feito na experiência 2 e colocar no simulador, você conseguiu instalar o... Consegui. Consegui, sim. Conseguiu, né? Se você quiser pegar aqueles... Se quiser pegar aqueles códigos e simular os códigos, legal. Aí você abre o arquivo EXA e vai ver de todos eles. Sim, eu tentei fazer isso para o exercício 1 do relatório. Só que aí, por exemplo, ele era só de mover, adicionar e substituir. Mas o importante não é nem isso, Natália. Abrir o arquivo EXA. Abrir o arquivo EXA para você ver que o código que está no arquivo EXA é aquele que você compilou. Ah, sim. Ele abre lá na direita, né? Na parte direita em cima. Em verde. Pode verificar isso. Isso é mais o conceito. Claro que você pode simular também. Porque simulação, como você mesmo concluiu, é tudo move, né? É, exato. E aí fica tudo zero, né? Porque não tem valor nenhum, não acontece nada. Mas então não precisa dar print screen de todos os exercícios do relatório 2. Não, não, não. O que eu exagerei aqui? Eu devia estar de mau humor aqui. Eu vou tirar isso. Era uma turma muito chata. Aí eu pedi para o pessoal fazer. Esse extra também não precisa fazer, não, tá? Esse extra eu vou fazer na semana que vem. Eu vou mandar uma mensagem para a turma com isso daqui, porque senão o pessoal talvez esteja com essa dúvida também. Sim. Então é o exercício de ontem mostrando a memória de 30 até 35, né? Nathalie, você está fazendo estágio? Eu, é, eu estou trabalhando já como efetivada numa empresa. Trabalho com qual função? Mas não tem muito a ver, não. Eu estou mais na área de qualidade do produto. E é uma... Você é CLT? Você é funcionária? Componentes para veículos. Eu fiz estágio por um ano e aí agora estou efetivada. Sim. Talvez mais para o futuro aí, quando você quiser uma oportunidade de estágio, né? Na área mais técnica, eu percebo que você é bastante técnica aí, né? Aí a gente conversa, a gente pode conversar aí para quem sabe você ter essa oportunidade. É claro que às vezes você quer entrar nessa área mais administrativa de qualidade, que é muito boa, hein? Se a sua empresa for boa, você ter uma boa oportunidade lá é... Fazer uma carreira é legal, só que não é tão técnica, né? É, exatamente. É isso que eu estou sentindo falta, mas por enquanto eu estou gostando de ter experiência lá, sim. Não, e principalmente quando você está em uma boa empresa, o mais importante nesse momento é a questão de aprender a trabalhar. Aprender a trabalhar. É isso mesmo. Aprender um mundo corporativo ali que não é um mundo muito fácil, não. É, pois é. É isso mesmo. E vai amadurecendo bastante também. Natália, a gente conversa semana que vem. Bom final de semana para você. Bom final de semana para você também, professor. Obrigada. Boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.